Nossa live tem que ter um contratempo, né? Oi! Tudo bem? Nós temos primeiro, podemos mudar a regra. Tem que ter o nosso contratempo, né? Senão não é a live da Sheila. Então, tudo bem? Tudo bem, vocês? Como é que vocês estão, meninas? Muito frio aí? Aqui esfriou um monte. Começou a esfriar, né? Ai, eu esqueci de pegar o meu casaquinho pronto. Conseguiu fazer o casaco? Faltou só a ribana embaixo. Então, a gente vai estar fazendo... Essa peça aqui a gente vai estar fazendo hoje aqui com vocês, tá, gente? Com a modelagem para vocês retirarem lá no site, né? A partir de hoje, dia 27, né? 19 horas, até amanhã, dia 28, às 19 horas. Tá? As meninas vão estar colocando o cupom aí para vocês. Tá? Para vocês irem lá. Faz tudo certinho, como se fosse comprar. Quando vocês colocam o cupom lá, zera. Vocês não precisam pagar nada, tá? Da outra vez da modelagem, veio gente me mandando e-mail assim. Como assim? Eu vou ter que pagar? Isso aqui estava zerado, mas a pessoa achou que teria que pagar. Isso aqui vai vir descontado. Vai vir descontado. Fica zerado, gente. Fica zerado, gente. Não se preocupe que vai vir zerado, tá? Então, acho que as meninas treinaram, né? Com os moldes que foram disponibilizados do Agostinho e lá das almofadinhas. Que vai tudo pelo e-mail, minha gente, tá? Então, vocês prestem atenção na live. Seguem direitinho. Que vai tudo por e-mail, tá? Não adianta vir no WhatsApp chorando depois. Que não adianta, tá bom? Então, acho que tudo por e-mail é uma compra normal. Que nem todo mundo já comprou pelo site da Ani Mania. Então, é uma compra normal, tá bom? Não é mandado pelo WhatsApp. Não paga nada. É, não paga nada. E não é mandado pelo WhatsApp, gente. Vai só pelo e-mail. Só pelo e-mail. Tá bom, gente? Olha só, que lindo. Que lindo que ficou, Lu. Eu falei que ele ficou maravilhoso. Só faltou a ribana. Na hora que eu tava colocando a ribana, chegou gente aqui em casa. Ficou cliente também. Olha só, que lindo. Dessa modelagem de hoje, gente. Olha aqui, ó. Dá pra brincar bastante, né? Nossa! Rápido, fácil, muito fácil. Muito gostoso de fazer, sabe? Vai, veste super bem. Então, e os... A gente vai usar aqui o soft lá da Felipe Malhas, tá, gente? É, eu tô usando aqui lá da Felipe Malhas. A Jô tem esse azul aqui ainda, Jô. As outras cores lisas ela tem, tá? Esse aqui é um azul. Não sei se vai ter ainda. Mas, ó. O que vai ser feito na live, a Jô tem pra venda lá, tá? Tem todas as cores, essas cores lisas assim, ó. Tudo lá da Felipe Malhas, tá? Então, vocês precisando de soft pra fazer essa peça aqui, ou outras peças, ou até mesmo os bichinhos que a gente vai ter. Vai falar mais sobre os bichinhos da nossa costura criativa que vai ter lá no YouTube. Então, vocês precisando de tecido. E não é só soft que a Felipe Malhas tem, tá, gente? Eles têm tudo e qualquer tipo de tecido. Eles têm uma linha completa de tecido para modelagem pet, para moda pet. Isso é muito importante. Vocês comprarem tecidos em um lugar que você sabe a procedência. Por quê? Porque se você compra em tecido... Eu já fui comprar em lojas de tecido. Lojas não. Esses lugares que vendem retardo de tecido. Onde deixava os tecidos lá no meio da sujeira. Onde tem rato, onde tem bicho. E dá alergia nos animais, né? Porque dá alergia no nosso bebê de quatro patas. Então, é muito importante vocês comprarem tecido onde vocês sabem da procedência. Onde vocês conhecem. Vocês sabem que a loja é limpinha. Vocês sabem que está tudo ali. Pode comprar, fazer a peça e já vender. Não vai ter problema com alergia com os bebês de quatro patas. Então, é muito importante. E a Felipe Malha é maravilhoso. Vocês ligam lá. Falem com a Ju. A Ju está aí na nossa live também. Fale com a Ju. Ela falou que tem... Ela falou que tem esse de estrelinha lá ainda, tá? Ela tem lá. Ela tem os estampados de personagem. Coisa mais linda também que vocês podem utilizar aqui, ó. Tá? Que elas também podem utilizar e colocar o emblema aqui do personagem também. Tá bom, gente? Então, vocês falem com eles e tenho certeza que vocês vão gostar muito dos produtos... Dos tecidos da Felipe Malha. São tudo de ótima qualidade. Tudo que eu estou usando ultimamente no meu canal, desde quando eu conheci a Ju, é só Felipe Malha. Então, gente, não perca tempo correndo atrás de outros tecidos. De outras empresas que vendem tecido, que você não conhece a procedência. Compre da Felipe Malha. Compre no lugar onde você conhece a procedência. E a Felipe Malha... Eu tenho uma cliente que eu fiz... Que eu fiz a roupinha de soft. Que ele é o... A Ju, a Ju tem o soft brasileiro. Ela falou que a peça não fez bolinha nem nada. O soft brasileiro que ela tem. É um soft muito bom. Tá? Lógico, roupa de cachorro é que roupa de criança. Você tem que ficar misturando com os panos de chão lá e com outras coisas separadinhas para lavar, né? Se você quer conservar uma peça impecável, sem bolinha, sem nada, né? Não adianta você colocar para... Ah, vou comprar uma flissé e coloco lá para bater com as tolas de banho. Vai fazer bolinha. Então, você tem que ter um cuidado também nessa questão aí, tá? Ou passar para as clientes isso daí, tá bom? Tá bom? Então, a Ju está aí na nossa live. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês falem com ela, tá? Perguntem para ela, ela sabe, ela vai passar preço, vai passar tecido, qual tecido melhor para fazer. Então, tá aí. Tá bom, Jô? E eu agradeço muito a Ju, porque ela me ajuda bastante, ela me ajuda muito. Às vezes eu estou com um projeto na cabeça e digo, mas eu não tenho esse tecido. Aí a Ju já vem, não, mas eu já tenho, Sheila, peraí que eu te mando. Então, às vezes, esses projetos maravilhosos, novos, que a gente está fazendo, tudo o tecido da Felipe Malhas, ela já manda o tecido e já manda os acessórios também para a gente fazer na nossa... Eu conheço a Ju há mais de 14 anos, então, é de confiança, gente. Então, ela atende super bem, ela auxilia em tudo o que vocês precisarem, tá? Só que tem que ter uma calma, que é bastante cliente procurando e tudo, né? Então, ela não deixa de atender vocês, tá bom? Tá bom? Então, a outra coisa que eu ia falar para vocês é da nossa Semana da Costura. Gente, a gente está conversando aqui, passando todas as coisas que tem que passar agora, no começo, para depois a gente não parar, né? Então, tenha paciência, já vamos para a live aqui, tá? Então, tenha... E é tudo importante para vocês, o que a gente está passando, porque é mais modelagem, mais moldes para vocês, mais presentes para vocês. Opa! Então, só a Mimania tem que fazer isso para vocês, gente. Modelagem que agrada inteira, do pequeno ao grandão. Então, aproveite, assistam, compartilhem. Compartilhe essa live aí também, gente, para mais gente... Isso, pode compartilhar a live, vamos compartilhando aí, e a gente... Para a gente chegar aí um bom tanto de gente aí. Então, meus amores... Eu acho que mais conheço mais ainda a tendência de pet e a Mimania pet, né? Assim você ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho também, né? Então, meus amores, nós vamos ter a Semana da Costura Criativa lá no nosso canal. É uma coisa diferente de roupa pet, porém, cabe junto, né? A Lula anda fazendo os bazares, né, Lula? Isso, as feirinhas aqui que vai ter sempre os dois primeiros sábados do mês, né? Então, é uma coisa que eu vou colocar junto. Costura Criativa aí, tenho certeza que vai vender nas feiras, nos bazares. É diferente, é totalmente diferente esses que a Cheira fez. Então, se é para ser igual, nós não somos, gente. Nós somos diferentes, nós procuramos algo melhor, né? Algo mais criativo. Igual todo mundo faz, né? Então, nós temos que ter diferença nesse ponto, nesse quesito, tá? E é o que a Mimania Pet é. A procura diferencial. Isso. Então, gente, tem a nossa Semana da Costura Criativa, olha só. Hoje tem a live, mas a partir de amanhã já começam os vídeos, virem lá no nosso canal, o canal Mimania Pet Molde, tá? Amanhã tem um vídeo, né, de um bichinho. Daqueles bichinhos do humor. Teve alguém que falou que era um bichinho do humor, né? A Dani chama de emoji, né? Nós chamamos de emoji. Emojis do humor. Emojis do humor. Emojis do humor. Então, amanhã terá um vídeo. Depois de amanhã, mais outro vídeo. Então, nós vamos ter do dia 28, que é amanhã, até o dia 1º, vídeos e moldes para vocês, né? Vocês vão seguir cada vídeo. Aí, vocês vão seguir ali um passo ali para vocês estarem ganhando um molde daquele bichinho. O que elas têm que fazer, Aluto, lembra? Ela tem que se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o vídeo. Comentário, né? Ai, que lindo, que bonitinho. Um comentário bom. Ai, eu gostei, adorei. É um comentário, mas comentário, sabe? Não lá. Gostei, todo mundo coloca, né? Gostei, amei. Vou colocar um comentinho. Gostei, com bonequinho, com sorriso. Não, nada disso. É comentário, gente. Um comentário, tá? Compartilhar o vídeo em modo público no seu Face, marcando arroba animaniapetmoldes. Tá? Tem que marcar. Após fazer essas quatro etapas, enviar um print para o e-mail animaniapetmoldes arroba gmail.com Daí lá vai estar na descrição do baixo vídeo onde que vocês têm que mandar, tá? Ou pelo WhatsApp e pelo e-mail, tá? A resposta da Sheila vai ser o seguinte. Se tiver tudo ok, ela vai te mandar o molde do vídeo. Do vídeo do dia. Se você for no outro dia pedir o anterior, não. É o molde do dia. Então, vocês têm que comentar e compartilhar para ganhar o molde do dia e fazer todos os cinco dias que vão ser cinco modelagens diferentes dos emojis do humor. Todos vocês vão ter que fazer essas quatro etapas. Um por um. Amanhã vai sair um. Vocês vão ter que curtir o vídeo, se inscrever no canal, os inscritos já vão estar nos próximos, né? Então, vão ter que curtir o vídeo, vão ter que comentar, um comentário bom, que até eu vou estar olhando esses comentários com a Sheila, tá? Gente, eu sou meio a charapinha para essas coisas, tá? Compartilhar o vídeo em modo público no Facebook, marcando. Nesses cinco dias, vão ter que fazer isso. Essas quatro etapas, tá? A primeira etapa, se inscrever no canal, já vale para o primeiro dia. Daí, isso fica para o restante das outras lives que vai ter. Das outras... dos vídeos que vai ter, tá? Então, mas nas outras etapas, tem que fazer todas iguais. Seguir regra por regra. Não adianta conversar com a Sheila, não sei o quê. Não adianta conversar com a Sheila, não sei o quê. Não. Ela vai responder com o molde do dia para vocês, tá? Beleza? Então, vocês fiquem bem atentos aí para seguir essas etapas. Eu vou estar junto com a Sheila vendo os comentários de vocês. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Já estão me pedindo já antes de levar para a feira. Esse aqui tem, né, gente? Esse aqui tem por aí. Tudo que eu quero dar tem. É. Esse tudo que eu quero fazer mais para a gente, né? Só quem quiser, né? Você falou, nós não ficamos sempre no mesmo, né? Nós sempre... Não, não. Nós procuramos e não vamos sempre, né? É. E daí, tem mais esse. Tem mais outros ali, mas é muito, não vou trazer tudo, então... Tem uniforme. O abacate, eu amei do abacate. Então, gente, é esses aqui os nossos emojis do humor. Nós já arrumamos até o nome. Isso. E é lá no canal, no YouTube, tá? Para vocês assistirem. Tá bom? Não é no Face, é no YouTube. E tirar print de todos os processos que você curtiu, que você comentou, que você compartilhou e que você marcou animania. Beleza? Combinado, meninas? Então, aí também tem os nossos cursos, né? Dani, coloca... Vai colocando os links conforme a gente vai falando, tá, Dani? Tem a Viviane aí também. Começa amanhã a Semana Criativa, tá? Não percam. Amanhã começa a nossa Semana da Costura Criativa lá no canal. Então, não perca para não perder os moldes. Também, lá no nosso site, tem o molde do Bustinho, tá? Em todos os tamanhos para vocês baixarem gratuito, tá? Ó, a animania também está dando modelagem para vocês, viu? Então, tem de todos os tamanhos aqueles bustinhos maravilhosos, né? Eu já fiz vídeo mostrando para vocês que era interessante vocês terem esses bustinhos. Então, está lá para vocês baixarem todos os tamanhos, tá? Para quem faz faz feira, faz ali as vendas ali para mostrar, eles são ótimos para mostrar. É uma vitrine ali. Isso. Então, também tem das almofadinhas para colocar nas camas, para dar de brinde para os clientes. Também está lá os moldes grátis para você baixar. E tem os nossos cursos, né, gente? Tem os nossos cursos, tem o quarto pacote aí que a gente lançou mês passado. Ótimo, o quarto pacote. Maravilhoso, o quarto pacote de modelagem de inverno, só de inverno, que é a época do ano que a gente mais vende roupinhas pet, até os bebês que não são acostumados com roupas são obrigados a vestir roupa porque é frio. Então, está lá o nosso quarto pacote. Tem os outros também, um, dois, três, está lá. Então, a Dani vai deixar o nosso link aí para, se você não conhece, você clica, vai lá, vê qual o curso que você mais se adequada, ok? E... Esse curso é tudo na tendência pet, tá? É, na tendência pet. A Dani vai pôr ali o link para vocês, tá? E também lá no site da Amemania, onde vocês têm os bostinhos, as almofadas para baixar grátis, que vai ter esse nosso molde de hoje para vocês baixarem lá também. Lá, a gente está com a promoção nos kits. Tem kits lá que vem seis tamanhos, cinco tamanhos que você vai comprar por cem reais, né? E você que ainda é nosso cliente, que já é, nosso aluno ainda tem um desconto lá, né? Tem o cupom de desconto usando a tendência pet, tá? Maiúsculo. Lá no cupom você ganha, eu acho que 20% de desconto, se não me engano. A Dani veio certinho. Então, gente, vão lá, tem bastante coisa, sempre tem modelagem nova, sempre tem lançamento, toda semana, pelo menos um lançamento tem novo lá na nossa página de Amemania, porque nós não ficamos na mesma. Sempre tem coisa nova, nós nunca paramos, né, Lu? Isso, nunca. Nós estamos, ó, sempre à frente, gente. Tá bom? Então, dados, recados, eu acho que é isso, né, Lu? Ah, os kits que tem na oferta, lá na Amemania, né? Os kits, aproveite os kits, quem não tem todos, aproveite, né, os kits, são maravilhosos, tá, gente? Tanto os lançamentos, os lançamentos estão todos lá, que você tem o cupom acima de 100 reais, você tem, né, pra você, um descontinho lá, bem bacaninha, vocês adquirirem, tá? Então, são modelagens ótimas, eu só uso a modelagem da Sheila, da Animania Pet, então, e as modelagens da Sheila, você pode brincar bastante com as modelagens delas, são perfeitas, que nem do pequenininho até o grandão, e nós trabalhamos com modinha, né, porque básico, todo mundo faz, modinha, só a tendência e pet, a Animania Pet tem. Ó nós. E a gente, então, vamos lá, a gente voltar, então, vamos lá, compartilha a live aí, meus amores, Eu tô compartilhando, quero ver muitos coraçõezinhos na live. Vão comentando, vão tirando as dúvidas aí, vocês estão com algumas dúvidas, já pode perguntar, a Lu vai respondendo. Sim, pode perguntar, eu tô aqui pra ajudar vocês. Boa noite, Márcia, boa noite, Dalva. Como é que tá aí? Conseguiu sim, Dalva, você tá aqui, Dalva. Onde que você consegue entrar, Dalva? Como é que tá aí? Tá bom? Dá pra ver bem? Dá, tranquilo. Beleza. Bora lá, pessoal, deixa eu me agitar aqui pra dirigir esse trem aqui. Então, vamos lá. Então, nessa modelagem, vocês vão receber o nosso dog gueto. Obrigada, aqui tá faltando um porque eu tirei pra pôr aqui, né? Então, vocês vão receber. Mas, como eu falei lá no nosso grupo, se você quiser tá colocando Adidas ou de marca, coloquem, né? Desde que vocês comprem num lugar que permita vocês usar, tá? Que tem os direitos autorais tudo certinho, tá bom? Eu já expliquei isso lá nos grupos, então, vocês já sabem. E eu fiz esse aqui, vocês podem usar à vontade, vai ter, cada modelagem tem os seus lá, dessas cores, são seis cores, então, já tá ele espelhado, já pra você imprimir e sublimir, tá? Então, esse aqui vocês podem usar à vontade, tá? Fui eu que criei, vocês podem usar à vontade, dog gueto, tá? Então, vai pra vocês, tá? Boa noite, Ney, boa noite, Evandro. Olá, filha. Eu já expliquei, esse molde aqui, a parte de cima, né? As costas, parte de cima, você vai cortar uma vez dobrado. E aqui você vai colocar a sua sublimação, tá? Uma vez dobrado, tá? A cor que você faz aqui em cima, né? Você procura fazer também a parte das mangas e essa parte do capuz, tá? E daí a outra cor você faz todo o resto, tá bom? Pra dar aquela, aquele, né? Ficar bonitinho. É isso. O contraste fica lindo. Então, aí a parte... Boa noite, chegaram, agora. A parte das costas baixas, uma vez dobrado também, já disse, estamos usando o soft da Felipe Malhas, né? A parte da frente... Soft, tá? Uma vez dobrada, também a parte da frente. As manguinhas, duas vezes, tá? Capuz, quatro vezes. A Viviane acabou de chegar. Oi, Viviane. E aqui, o nosso filete do capuz, que vai aqui, duas vezes, tá? A gente também vai usar esse filetezinho assim, ó, que você pode estar usando. Aqui eu tô usando tactile, mas você pode estar usando a tricoline, textoline, tecidos que não laceiam, tá? Porque aqui é pra gente fazer essas... essas tiras aqui, tá? Esses filetes aqui. Então, não dá pra colocar uma ribana aqui, porque senão ele vai ficar inundado. Tem que ser tecido plano ali. Isso, então tem que ser tecido plano, tá? Então, aqui, eu cortei de dois centímetros, tá? Aqui de largura. E a nossa ribana, né? A nossa ribana tem um molde pra vocês cortarem a ribana, tá? Então, cortar duas vezes a ribana, que é pras mangas, pra barriga, tá bom? Então, é isso, gente. Então, esses são os moldes que a gente vai usar. Vamos pegar aqui a nossa parte das costas, a parte de baixo, pra nós estar fazendo os nossos... As vezes eu tô perguntando aqui como faz pra sublimar. Lá no vídeo, lá no canal da Sheila, lá no YouTube, ela tem uns vídeos de sequência como fazer a sublimação, tá, gente? Pra quem não tem a impressora, a tinta sublimática, dá pra você fazer com os transfers, tá? Então, tem bastante gente ensinando com transfer como fazer pra colocar nas roupinhas, tá? Ou os apliques que vocês compram em lojas que sejam certinhas pra vocês colocarem, tá? Então, sublimação, no canal tem lá como faz sublimação que a Sheila ensinou. Só procurarem lá, tá ok? Então, aqui gente, aqui eu fiz pique aqui, pique aqui, tá? Pra quê? Pra gente se guiar aqui e saber que aqui no meio, então a gente vai colocar um pilete aqui e outro aqui e um aqui no meio, tá? Então, eu coloco primeiro do meio, depois eu deixo um dedo aqui de diferença, ou sempre o espaço que você deixar de um aqui, desse pra cá, você deixa pra cá, tá? pra ficar certinho, tá bom? A Sheila perguntando se pode usar viés de algodão. O viés de algodão ele vai esticar, amor. Tem aqueles viés sintéticos que você compra pra colocar nas calças que usam de abrigo que lá você pode usar também, tá? Se você não tiver é o tricoline, gente, tricoline, vocês sempre vão ter um pedacinho lá, os pedacinhos que vocês tem, o tricoline das cores vocês vão guardando que vocês vão usar pra alguma coisa, tá? Eu sempre guardo, é, sempre os pedacinhos eu vou guardando porque aqui, ó, é pouquinho, é bem pouquinho. Então, aqui, ó, o nosso filete aqui a gente vai dobrar uma vez pra dentro, né? Outra vez pra dentro aqui e uma vez aqui no meio, ó, deixando ele assim, ó, tá? Pra gente tá costurando aqui. Fabiana, não precisa acrescentar margem de costura nos modos da Sheila, tá? Não. Nesses não, lá do curso tem a primeira edição que precisa, tá? É, a primeira edição do curso. Mas já tá marcado no molde quanto que você precisa acrescentar. Só a primeira edição, porque foi transformado, era em pôster e foi transformado em fácil, tá? Então, aqui a gente vai passar a costura, né? Sheila, o viés pronto de algodão dá? De algodão eu não, não gosto muito porque ele laceia, né? É. Eu prefiro tecido plano. Melhor a gente ter tecido plano, tá bom? Até o oxfordine, vocês podem usar, ele é mais fininho. O oxford vai ficar bem grossinho, né? Mas o oxfordine, ele é mais fininho, até um tactel, vocês podem usar pra fazer isso daí, tá? Aqui eu tô fazendo com tactel, tá? É, eu tô fazendo com tactel, achei que tá fazendo com tactel ali. Essa é uma das partes mais chatinhas que tem aqui pra fazer. Agora você comprando aquele spletezinho pronto, então daí fica mais fácil, né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. que tenho, já vou mostrar pra vocês. Primeiro já tô pronto. a gente vai colocar o outro. Olha, eu não sei qual que eu... Olha, eu só... Pra essas coisas pequenininhas aqui, eu só não tenho... Não lembro qual que é, ó. Esses aqui, ó. Esse aqui é pronto, ele é um... um coliéster, ó. Você pode usar esses aqui também, ó. Isso, é. Fala que é pra colocar pra Adidas, sabe? Viés de Adidas, eles falam uma coisa... Ou viés pra colégio, sabe? Então, é esse aqui, vocês podem usar, tá? Ele não estica, tá? É, falam que é filete de escola, né? De... É, isso, aham. De uniforme, né? Isso, cada local tem um nome, né? Cada região tem um nome diferente. A Priscila Santos pediu pra ensinar a fazer alguma roupinha na galoneira. Galoneira é mais pra você fazer as barras e fazer os viésinhos, tá? Se tem um vídeo, né, Sheila? Não lembro se você tem vídeo aqui na galoneira. Não, não tem, da cobertura não. Então, a cobertura, ela serve pra você fazer o acabamento, tipo, bolso, né, pra você pregar, rebater o elástico, né, ela não dá pra você fazer uma peça inteira na galoneira. Você não consegue fazer uma peça completa. É só pra acabamento, gente, a galoneira. É só pra acabamento, tá? aí você consegue fazer essas costuras aqui, deixa eu, ó, essas costuras aqui de acabamento, de punho, de manga, de rebater, né, você consegue descontar gola, né, mas é só pra isso que serve a galoneira. Então, aqui, ó, aí a gente vai colocar o outro aqui, ó, procurando colocar o mesmo a distância, tá? Boa noite, Maria Cecília. Mas eu vou fazer um vídeo usando a galoneira assim, Priscila. É Priscila, né? Isso, deixa eu ver. É, a Priscila Santos. Então, eu vou fazer um vídeo assim, usando a galoneira assim, senão não vou ser usar a galoneira, tá? Eu vou fazer um vídeo assim. Eu gosto muito da galoneira pra passar friso, né? Pra passar friso. Pra produção, ela é ótima. eu preciso fazer tantas peças sem passar a fazer a... passar a friso, bola, né? A Maria Lúcia Pereira perguntou, aquele acabamento na overlock que a Sheila ensinou dá pra fazer na chinesinha? Qual acabamento, Flor? Qual acabamento, Maria Lúcia? Tem vários. A saia, tu tá falando da saia? Franzia saia? Pra franzir a saia, será que é esse, Maria Lúcia? Ficou assim, gente, ó. Então, franzir a saia na chinesinha, me parece que ela não tem aquele botão que deixa, que muda ela lá, que dá pra franzir, né? Então, eu não, já não conheço muito bem a chinesinha nesse quesito. mas, você pode franzir na reta mesmo, né? Passa a costura e depois puxa as linhas e você consegue franzir. Então, aqui a gente vai pegar a parte de cima. Oi? A Cláudia pediu pra você mostrar melhor como é que você fez essa dobra do filete. Ah, tá. Aqui, ó. Filete, ainda bem que eu fiz maior pra mostrar, né? Aqui, ó. Eu dobrei uma vez pra dentro aqui, tá? Outra vez pra dentro aqui. Tá dando pra ver? E aqui eu dobrei no meio, ó. Como se fosse um viés comprado pronto, gente. Isso. Se você quiser passar, né, ali já, eu não passo porque aí você já pode passar. Não demora, mas se quiser passar, você pode passar. Apesar que o taquetel ali tem que ser bem morninho, né? Se não, quem? Pois é. Por isso que eu não passei. Então, aqui, gente, ó. A gente vai pegar a parte de cima com a parte de baixo aqui, tá? Se você se sentir mais seguro colocando um... Não, Rosinei, a galoreira não é tão importante assim pra quem está começando, tá? Não. O importante é você ter uma máscara reta boa e um overlock. Não faz falta, gente. Eu tô com a minha ali, ó. Não faz. Eu não uso quando eu vou fazer algum tipo de roupa pra minhas crianças. Eu não uso galoneira pra nada, porque tudo que a galoneira faz, você faz com a reta muito melhor, tá? Então, a galoneira... Eu não fazia roupa pra adulto. Eu usava bastante galoneira pra fazer as legging, fazer as cabezas cozinhas. Isso. Agora nem uso. Ah, tô usando pra fazer... Eu usei um outro pra fazer a roupa cirúrgica, que daí eu fiz com a galoneira o viezinho, sabe? Coloquei, ficou bem bonitinho. É, o friso que eu falo, né? Eu chamo de friso. Então, eu tenho a máquina de cortar o friso, daí eu faço aqueles rolos de friso e coloco na cobertura, né? Que é a galoneira que vocês falam aí com o aparelho de friso que eu vou trazer pra mostrar pra vocês também. Então, ali eu só vou passando quando vai fazer aqueles vestidinhos tipo aquela blusinha de alcinha, aquele vestidinho unicórnio, aquelas alcinhas, isso ali dá uma produção que você só vai passando ali, sabe? Arruma uma medida do tamanho que você quer e só vai passando. Então, é rapidinho. Aquele acabamento da chinesinha que a Maria Lúcia falou, ela fosse aquele que ela puxa a linha para frente. Ah, o arremate, meu amor. O arremate, sim. Sim, tem sim. Você vê se ela tem aquele aparelhinho na frente ali onde eu prendo a linha. Se não tiver, você pode comprar, tá? Nas lojas, você chega e pede. Eu quero um aparelho de arremate pra mim colocar na minha máquina chinesinha. Aí você já consegue colocar nela, tá bom? Simone, esta modelagem dá pra vocês fazer na reta, sim, tá? Tranquilo. Dá pra fazer na reta, tá bom? A Sheila tá fazendo tudo na reta ali, ó. Tudo na reta. Se você não tiver o leverlock, você usa o zigue-zague pra fazer o acabamentozinho no final ali, mas é tudo na reta, tá bom? Boa noite, Jovi. Gente, mas esse soft da Felice Malhas é tão maravilhoso que ele não é necessário, tá? Não é necessário você dar acabamento. Olha só, ele fica perfeito. Então aqui a gente fez a costura aqui, né? Aí aqui a gente vai dobrar essa costura aqui pra cima e vai passar um três ponto aqui, ó. Não precisa... Nem o leverlock, gente. Olha só o três ponto ali vai ficar bem bonito. Já faz o acabamento perfeito. Obrigada, Miriam. Adquiriu a terceira edição do curso. muito obrigada, minha flor. Muito obrigada. Tenho certeza que você vai amar os nossos cursos. Olha só. Tá dando pra vocês verem bem aí, gente? Qualquer coisa falem aí que a Lu já já me avisa, tá? Olha só. Agora aqui a nossa costa tá pronta. Então vamos pegar as nossas mangas. Mangas, gente. acabando minha bateria. Gente, eu já volto. Só um pouquinho pegar o carregador. Tá bom. Mangas, gente, ó. Costas, frente. Sempre cuidem disso, tá? As mangas sempre tem que cuidar. As nossas mangas a maior parte, a maioria delas tem costa e frente. E a raglan, esse é um novo corte de raglan, né? É uma modelagem nova. Então, a raglan, se você errar, tá? As costas aqui, a frente, se você errar o modo de colocar aqui, aí a peça vai ficar toda torta e você não vai entender o porquê, tá bom? Então, costa é mais comprida aqui, frente é menos comprida aqui, tá? Gente, vão falando aí, vão, ó, daqui um pouco a Lu já volta, ela já responde todo mundo, tá? Então, costa mais comprida, frente menos comprida. Aqui a gente tá com as costas, a gente vai... Márcia, não é aparelho, é do próprio, na própria overlock que faz esse acabamento, tá? O arremate. Mas se não tiver, o arremate, mas se não tiver, se a tua overlock veio sem o aparelhinho do arremate que tem ali na overlock, você pode comprar um aparelhinho remoto de arremate, tá? Onde você parafusa ela ali e coloca ali para você, tá? Então, é só você pedir lá, tem um aparelhinho de arremate para vender, tá? Rosa, você pode fazer, sim, direto na overlock chinesinha. Aqui a fisa minha direto na overlock, tá? Ó. Tá bom? Pode usar direto na overlock. Então, sempre cuidando, ó. mais comprido é as costas. Já saiu o vídeo do busto, cheiro, estão pedindo? Bustinho, vai sair o vídeo dia 4, tá? Dia 4 sai o vídeo do bustinho. Já vão pegando lá os moldes, deixando tudo o material arrumadinho já para o dia 4 para fazer. vamos pegar as frentes agora, tá? As frentes, não, a frente. E pegar aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, gente? Ó. Aí, vamos pegar uma frente aqui, né? A frente aqui e aqui. Voltei, gente. Carregador. Não saiu fora do ar aqui. E as almofadinhas vocês estão fazendo? Vão me respondendo aí? Oi, Sandra. Daqui um pouquinho as meninas vão pôr aí o link que eu compro para vocês, tá? Daí ele entra em contato com a Viviane da Hotmart se você está conseguindo baixar os moldes, tá? Isso. Fale com a Viviane aí que ela ajuda. Então, ficou assim, gente, ó. Agora, vamos pegar a nossa ribana, tá? A semana criativa vai começar amanhã no canal do YouTube da da Cheia, tá? Na Animania. Isso. Então, vamos pegar a nossa ribana. Gente, a ribana vocês usem... Melhor vocês usarem a cor de baixo, tá? Ó. Por quê? Para dar aquele contraste, né? Gente, eu já falo errado. Agora, estou com a minha boca ainda meio inchada, com a minha cara meio inchada. Agora, ferrou, né? Então, para dar aquele... Ainda não foi liberada ainda a modelagem, tá? Vamos assistindo aí. É. Então, aqui a gente vai passar... Então, eu uso a ribana da cor aqui de baixo para dar aquele contraste para ficar bonitinho, tá? Então, bora lá. Irislene, chama a Viviane do curso. A Viviane está na live? Tá. Só chamar ela que está na live. Esse é o... o agasalho olímpico, gente. Você acha que ele está fazendo hoje, tá? Então... aqui a gente vai dar uma leve puxada na nossa ribana. Essa minha ribana aqui, ela é bem... bem daquelas... bem cobrinhas, digo, né? Ela é até transparente. Eu peço para vocês, quando vocês forem comprar a ribana, vocês compram a ribana melhor, que ela tenha uma elasticidade melhor, tá? Essa aqui é... Obrigada, Nelly. Ela está amando as aulas e os vídeos bem explicados, Sheila, Anaelle. Oi? A Anaelle está amando os vídeos das aulas, são bem explicadas. Obrigado, Anaelle. Muito obrigado. Que bom que você está gostando. Isso é muito importante para a gente, viu? É importante vocês trazerem para a gente se está bom, se não está, o que a gente pode melhorar, né? Porque a gente procura sempre estar melhorando, né? Cada vez mais para vocês. Quem vê o nosso primeiro curso ali, ele é maravilhoso. Mas, se vocês forem notar os outros, a gente foi melhorando cada vez mais conforme o que vocês vêm trazendo para a gente. O quarto está maravilhoso. Ó, dá uma leve puxada, tá, gente? Eu estou fazendo devagar. A gente vai liberar mais tarde o cupom para vocês adquirirem, tá, gente? Não sai da live sem o cupom. Não sai da live. Não sai da live sem o cupom. Daqui um pouco a gente já libera o cupom. Eu estou fazendo devagar aqui para vocês entenderem como é live, né? Tem, dá algumas coisinhas erradas. Então, a gente vai fazendo devagar até para a gente mesmo estar se atualizando, até para a gente mesmo estar prestando atenção. Porque costurar e estar falando com vocês aqui, dando atenção para vocês, é outra coisa do que você sentar aqui e costurar, né? Aí, então, aí aqui, gente, ó, se eu deixar passar alguma coisa, vocês me avisem, tá? Então, aqui a gente colocou os nossos punhos aqui e a gente vai arrematar, tá? Até aqui, ó. Tá? Daqui, punho com punho, a gente vai vir arrematando até aqui, tá bom? Vamos fazer um lado para colocar a ribana na nossa barriga, para daí a gente pegar o nosso capuz. Obrigada, Camila, com a segundição, a Bernadette, a 1, a 3 e a 4, estão amando. Muito obrigado, né? Boa noite, Maria. Boa noite, Débora. Que bom. Bom. Esse é o gasalho limpo do gueto, tá, gente? Daqui a pouco mais a gente libera o cupom para vocês, tá bom? Estamos acompanhando ali para vocês verem o processo certo. A Tereza Toledo, Sheila, excelente professora, tudo lindo e bem explicado. Obrigada, Tereza, meu amor. Então, gente, aqui, ó, pregamos aqui um lado, tá? Eu gosto de fazer assim, eu não gosto de estar pregando em anel, tá? Aqui na barriga. Viviane, o cupom não é agora, é mais tarde, Viviane, tá? Cupom mais tarde, é. Então, aqui, ó, a gente vai passar agora aqui na barriga, tá? Ok? Eu amo essa parte, hein? Eu deixei o nosso capuz por último, porque esse capuz aqui tem um segredinho maravilhoso que eu tenho certeza que muitas vão amar, tá? Eu vi a dificuldade de umas alunas, de umas meninas em outro grupo, que nem meu é, mas eu estava naquele grupo, não sei por que que eu estava naquele grupo, depois me tiraram. Marilene Barbosa, estou vendendo muitas roupas com os moldes da Sheila. Que maravilha! Eu também vendo muito, muito. Fico muito feliz, tá? Fico muito feliz, porque eu sempre digo para vocês que o sucesso de vocês é meu sucesso, e é verdade, porque se vocês vendem, vocês vão, né, vocês estão fazendo sucesso, vocês vendem, vocês vão querer comprar mais modelagem de mim. Está dando tudo certo? O pessoal compra das modelagens que saem novas na... Ali, o pessoal já quer. Então, vocês vão querer comprar mais modelagem nova, mais coisas novas minhas. Então, não é um slogan que eu criei do nada. É real. Se vocês fazem sucesso, eu faço sucesso também. Com certeza. Gosto muito, muito pelo sucesso de vocês. E o povo procura bastante modinha, coisa diferente. Hoje, uma cliente falou assim, Lu, eu vou comprar um blusão hoje para estar do frio, que eu dei banho nele. Mas a semana que vem tem que procurar para fazer os modelinhos diferentes, sabe? Então, os mais elaborados. Então, elas procuram o básico, mas daí, se você tem o diferencial teu, que são a modinha, elas vão querer. Porque chama atenção, nós estamos mexendo com os filhos, né, com os filhos do pessoal, né? Eu tenho os meus bebês aqui para mim, são meus filhos. Até o Leão está internado ainda, né, que está com cálculo nos rins. Para mim, é meus filhos. Então, a mesma forma que eu tenho eles como meus filhos, os meus clientes também têm os bebês desde quatro patas como filhos. Então, vamos querer o melhor. A gente, nas nossas crianças humanas, usam roupas básicas, sim, usam, mas para sair, ou para um aniversário, ou para... A gente gosta de colocar uma roupa mais equipada, uma roupa mais bonita, uma modinha. Não é diferente com os nossos bebês de quatro patas. Tá bom? Simone Maranhão, tem como fazer, sim, a roupinha na marca doméstica. Tem como, tá? Tem como fazer, sim, a roupinha. Sim, pode fazer tranquilo. Essa roupinha aqui, ó, eu estou fazendo aqui, mas dá para fazer tranquilamente na marca doméstica. Aqui, gente, ó, agora a gente vai, a gente passou aqui a nossa ribana aqui, agora a gente vai colocar punho com punho aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço, e aqui, né, punho com punho aqui da barriga, e vai passar um arremate aqui fechando, tá? Daí vamos pegar o nosso... A Otília de Fabri falou que está assistindo a live, mas quem vai retirar o cupom é a filha dela, Katiuski. Tudo bem. Sem problema, morem. Você vai amar isso. Você vai amar isso daí. E é desde o pequeno ao grandão, tá, gente? A modelagem que vocês vão ganhar, que vocês vão tirar lá do site, é do RN a 11, tá? Porque a gente trabalha com os grandões, dos bebezinhos de pequenininho, mini, os corpinhos da Índia, aos grandões. grandões. A Jamília adorou os moldes da almofada. Gostoso e bom, que bom. Olha a Lúcia, obrigada. Ela falou que não tem como não gostar de nós. Muito obrigada, meu amor. Então, gente, aqui... Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês, daí a gente vai pegar o nosso capuz para a gente pegar aqui. Obrigada, Sandra. Comprou o primeiro e o quarto. Maravilhoso. Você é paciente para explicar. A Sheila tem uma paciência para explicar, gente. Se vocês tiverem dúvidas, se chamam ela, vai ajudar vocês. Tanto do curto quanto ali dos grupos, tá? Então, era ótima. Não sei como é que o pessoal fala porque pede para outros ensinarem que não entendem a didática, não sei como, né? Mas tudo bem, né? Cada um é cada um. Então, aqui, ó. Tá assim, né? Aí a gente deixa de lado. Olha que lindo, gente. Vamos pegar os nossos capuz, tá? Valdira, não desiste, não. Qualquer coisa, chama. Eu também, se quiser precisar me chamar que eu te ajudo também, tá bom, Valdira? Não desiste, meu amor. Não desiste. Se não, vai desistir, daí como é que tu vai saber se ia dar certo ou não ia, né? Tem que ter perdido. Eu sou persistente no que a gente quer. Eu sou muito persistente e tô alcançando meus objetivos. Toda semana. Vamos pegar o nosso filete aqui e vamos pegar aqui, ó. Tá? Olha que maravilha, Sheila. A Luciana Macedo. Graças a Deus, com os bols da Sheila, vou abrir a minha loja física. Amém. Deus te abençoe, vai ser sucesso. Olha que maravilha. Que benção, meu amor. Que benção. Manda videozinho pra gente e foto pra gente tá ajudando. E aí, tu manda. A gente vai divulgando também. A Sheila falou que o marido dela vai aí bloquear o cartão de crédito dela. Fala pra ele assim que é investimento, meu filho, ó. É pra ganhar dinzim. Não pode bloquear, que é investimento. Sheila, uma pergunta aqui da Ribana, tá? A Priscila Santos. Como faço para fazer quanto tenho que puxar a Ribana? Quanto tenho que puxar a Ribana? Pra saber quanto... Na hora que volta a Ribana, qual que é? Tem um esquemazinho ali pra puxar? Vai depender da Ribana. Lembra que eu falei pra vocês que essa minha aqui é aquela bem nojentinha, ó. Que ela é até transparente. Mas eu tenho Ribana aqui, deixa eu explicar. que ela tem uma elasticidade maravilhosa. Que qualquer puxão ela... Deixa eu ver se eu tenho ela. A Cristina falou que tá linda. Ela vai fazer, o dog vai usar o macacão olímpico e ficará junto com o seu filho assistindo o jogo. Mande foto pra nós, Cristina. Isso. Manda foto, marca a gente, ó. Essa aqui já tem uma elasticidade bem boa. Então vai depender da elasticidade da tua Ribana, tá? Então, essa aqui eu não puxei muito, ó. Pode ver como ela ficou certinha. Você não pode estar puxando demais, né? Você viu que ela franziu demais? Essa peça aqui, o nosso olímpico aqui, ele não é pra franzir. Olha só. Ele não é pra franzir. Meninas, a Felipe Malhas tem pra vender a Ribana, tá? Ela não é pronto já. Você compra por metas Ribana, tá bom? Na Felipe Malhas tem para venda. Ciane Costa. Então, lá, vão lá complicar a Felipe Malhas, a Ribana, e daí, pra puxar, não tem um... Eu não tenho como dizer, puxa tanto, puxa tanto, não tem nem como pedir isso, né? Mas você não pode deixar franzido assim, tá? Isso, não pode franzir. Sheila, a Tereza Toledo perguntando se esse molde de pet dá certo em Porquinho da Índia. Dá. Tu vai usar o... O modo de medir é a mesma coisa, tá? Tu vai... Tem gente, eu até vi falar esses dias, eu vi uma coisa ali que eu achei um absurdo. Que a medida do gato é diferente. Que a roupa pro gato tem que ser roupa diferente pro cachorro. Gente, não é. Tudo e qualquer animal de quatro patas vai ser, sim, diferente, porque não precisa nem ser de outra espécie. Não precisa... De um cachorro para o outro é diferente. O tronco é diferente, o comprimento é diferente. Você tem que tirar a medida. Mas ele vai ter... As quatro patas não vai mudar. Ele não tem uma pata no meio da barriga. As patas vão estar ali no mesmo lugar do outro, do cachorro. O gato tem a pata no mesmo lugar que a pata do cachorro. Então, é a medida. Você tem a medida certinho. Geralmente, Porquinho da Índia, ele vai usar o RN, tá? Tá? A Nair, se você não está conseguindo comprar a primeira edição, chama lá no grupo lá do curso, que a Sheila dá uma atenção pra vocês lá, se tiver algum problema com que não está conseguindo. Está esquentando a cabeça. Assistiu duas vezes. Seja persistente. Seja persistente que você consegue. Chega lá sim, tá, amor? Aqui, meus amores, ó. Então, pegamos aqui a primeira... Primeiro filete no capuz. Agora, vamos pegar outra parte aqui, ó. Tá? E vamos pregar aqui, ó. Vamos vindo pregando aqui, tá? Olha o Tilly aqui, ó. Eu sou cadeirante, adaptei a máquina reta e o verloque. Estou amando fazer roupas pet. Ai, que bom, Tilly. Que orgulho é sucesso pra você, amada. Que orgulho! Nossa! Gente, vamos compartilhar, gente. Só os 15 compartilhamentos. Vamos, coraçõezinhos. Compartilhe, compartilhe pra mais pessoas. As queridas modelagens da Sheila. E vê que ela é uma profissional top 10. Top mil, né? Não 10. Então, ó. Um dos capuz já pronto. Fazer o outro agora. Vamos compartilhar aí, gente. Ó, a Valdiria falou que não sabia fazer nada. E com todas as explicações, aprendeu. Ô, que maravilha! Que maravilha! Mas eu fico muito feliz. Muito, muito feliz com esse relato de vocês. A Otília quer a cadeirante? Deixa eu ver aqui. Acho que é... É a Otília. A Otília. Otília, meu amor, você é uma vencedora. Nossa! Isso! Você não se estacionou. Você tá indo pra frente. Tá evoluindo, tá? Tenho muito orgulho. Nossa! Meu coração se encheu de orgulho de você. Nossa! Muito, muito orgulho mesmo. Fico muito feliz com isso. E se vocês querem postar as roupas que vocês fazem, tá? Da Cosmodus, da Animania Pet, vocês podem postar e marcar no Facebook, pode marcar no Instagram. A Animania Pet e a Tendência Pet Modus. Pode marcar, tá bom? Não tem problema. Divulgue ali, marque. Estão liberados pra marcar o nome Animania Pet, Tendência Pet, tanto no Facebook e quanto no Instagram. As fotinhos, tá bom? Vai ser um... Eu fico muito feliz. Eu amo ver as peças de vocês prontas. Então, gente, aqui ó. Fizemos os dois capuz aqui, ó. Agora aqui a gente vai juntar um no outro aqui, tá? E vamos passar uma costura daqui até aqui, ok? Meia, parabéns. Tá adquirindo a primeira máquina dela. Vai chegar amanhã. Ô, que sucesso! Sucesso, meu amor! Ó, uma dica de uma colega, da Marcia e Luísa. Cheira, uma dica que eu uso sobre esticar a rebana. Da ponta do início do calcador, eu marco dois dedos com lápis na mesa. Da máquina, estico a partir dessa marca até esse vão aí do quadrado da máquina. Deu pra entender? É tipo que nem na lingerie, né? Que parece uma marcação pra você dar uma esticada ali. É, tipo, se eu fosse colocar a rebana... Obrigada pela dica, amada. Meninas, olha a dica da Marcia e Luísa, quem tiver dúvidas. Se eu fosse colocar a rebana aqui, eu ia colocar daqui, né? E daí ia vir até aqui. Né? É isso aqui que ela quis falar. Deu uma ideia, gente? Obrigada aí, meu amor. Muito obrigada pela dica. É isso aí, gente. A gente sempre aprende uma com a outra. E é assim lá nos nossos grupos também, tá? Que a gente tem grupos que são pagos mensais. E todo mês eu coloco modelagem lá. Então é assim, lá nos nossos grupos também. Quem sabe bordar, ensina as outras, bordar. Quem sabe sublimar a Lu? Quem sabe sublimar, ensina as outras, sublimar. Quem tem uma dificuldade, empregar zíper, modéstia a partir. Eu tinha essa dificuldade. Pede ajuda pro universitário, no caso a Lu. E aprende, então, uma ajuda a outra. É uma maravilha os nossos grupos. Se você quiser entrar... É, é. Dava pra vir no capuz aí. Dava pra vir no capuz. A Cláudia, ela não tá entendendo esta parte do capuz. Qual parte, Cláudia? Qual parte? Ela foi feita duas partes do capuz, né? Foi cortada quatro vezes e duas vezes ali do meio. Foi colocado frente com frente e fechado. Aqui, Cláudia, a gente pegou, né? Essa parte aqui, do filete. Essa parte aqui do filete, fizemos os dois. E daí colocamos direito com direito e passamos uma costura daqui até aqui. Deu pra pegar, Cláudia? Não respondeu ainda. Oi, Cláudia Brittencourt. Oi, meninas do grupo Dozap. Minhas lindas. Cheirosas. Então, é isso, tá, gente? A gente pegou esse filete aqui nessa parte do capuz aqui e nessa parte. São quatro vezes, né? Então, a gente fez... Transformou os dois capuz aqui, tá? Ó. Um capuz, um capuz. A Marcia bonita falou que vai voltar pros grupos, chega. Isso, volta. Estamos te aguardando. Então, aí a gente juntou um no outro ali no direito e no avesso a gente passou a costura até aqui, tá? Até aqui. Cláudia, entendeu? Entendeu, Cláudia, coelho. Diz sim aí. Por favor. Então, aqui a gente... O que você entendeu? Aqui a gente deixou sem, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai virar no direito. Tá? Tá? E vai pegar a nossa ribana aqui, tá? Eu sempre pego dois centímetros, tá? De ribana. Oi, Débora. De Jesus. Ó. Dois centímetros de ribana. E aqui, gente. É aqui, ó. Esse é o segredo aqui, tá? Essa dica é ótima. Preste atenção, gente, nessa parte aí. É. Ótima. Eu amei. Porque, assim, eu vi no grupo, tá? Que nem nosso era. Que as meninas não estavam conseguindo fazer daquela forma que eu ensinei e hoje em dia todo mundo ensina, né? Aqui, ó. Colocar ribana aqui e aqui, né? Fica muito grosso. O pessoal não conseguia fazer na máquina doméstica. Quebrava a agulha, estragava a máquina. Então, eu criei esse capuz justamente pra isso, né? A gente passou a costura ali. Ficou assim. Aí a gente vai cortar o pedacinho da ribana aqui, né? Eu coloco dois centímetros. E aqui, ó. Aqui a gente vai passar uma costura, ó. Tá? Ó. Passar uma costura juntando a ribana aqui. Tá? Embutindo a ribana aqui no nosso capuz. Fica perfeito o acabamento, gente. Olha essa dica. A Tachilha sempre procurando nos ajudar em pequenas coisas. Assim, ela facilita pra nós, tá? Então, por isso, quando vocês assistem o vídeo, compartilhem e deixem seu joinha, tá bom? Fica embutidinho aqui, ó. Aí não fica grosso. Aí a mesma coisa você vai fazer desse lado aqui, ó. Mesma coisa. Vai pegar a ribana. Tá dando pra ver aí, né, gente? Ó. Ah, tá. A dúvida da Cláudia Coelho, como é que você colocou a parte vermelha? Parte vermelha aqui no meio? No meio. Vai ter duas laterais do capuz. São duas laterais dessa aqui. Né? E o nosso filete do capuz aqui. Você vai pegar esse filete do capuz e vai costurar aqui, ó. Tá? Feito isso, você vai pegar depois o outro lado e vai costurar aqui. Aí você transforma uma parte do capuz. Deu, Benderê? Acho que deu, né? Eu acho que deu, né, Cláudia? E assim... Sim, entendeu? Beleza. Então tá. Beleza. E aqui daí você vai fazer isso aqui, né? Você costurou aqui, né? E daí tá assim. Aí você vai vir com essa parte aqui e colocar aqui e costurar aqui também. Tá? Eu fazia diferente, ficava grosso mesmo. Daí a Sheila ensinou esse modo que foi muito mais fácil, gente. Oi, Alexandre, Kellen, Aguiar, tudo bem? E fica assim, gente, ó. Tá? Agora eu vou colocar aqui minha linha que arrebentou. Pra nós, pra espontar... Oi, a Marli tá aí também. A DM do grupo. A Débora de Jesus também. Marli, por favor. Obrigada pela ajuda, meninas. As minhas meninas superpoderosas. Oi, Ana, bem-vinda. Oi, Ana. Ah, uma pergunta sobre o capuz. A Priscila, dá pra fazer nos outros capuz esse método aí? Olha, esse capuz eu desenvolvi já com esse... Com essa forma aqui já pra isso. Você pode fazer, né? Quando você cortar o capuz, você tenta fazer essa parte aqui pra embutir ele, né? Porque os outros capuz, eles são assim, né? Eles não têm esse biquinho aqui. Tá bom? Então, aqui, deixa eu ver tudo. Se acabou nossa linha, não. Tudo certinho, tudo certinho. Ao vivo, gente. Ao vivo é assim, tá? Isso que eu tô fazendo devagar. Quem sabe faz ao vivo. O nosso filete, como vocês viram ali, é um pouco maior, né? Então, eu corto esse pedacinho que sobra aqui. E agora, a gente vai pré-espontar essa parte aqui do capuz e já passar uma costura de segurança aqui embaixo, tá? Menos no nosso, menos aqui na nossa ribana, tá? A gente vai passar uma costura de segurança aqui por tudo, mas até aqui, na ribana não, tá? E o pré-esponto aqui também a gente vai pré-espontar tudo, mas a ribana aqui não. Tá bom? Então, bora lá. O pré-esponto fica o acabamento muito bonito, tá? E ajuda a não... O forro vir pra fora, sabe? Então, fica fácil essa peça, tá lindo, né? Peça dura mais também, né? Dura mais. Fica lindo visualmente, se você pegar de grandes marcas que tem por aí o acabamento... Marcas conhecidas com acabamento é o O, né? Qual a medida do pilhete que você usou, que você usa pro acabamento? O Alexandre perguntou. Do capuz ou do Alexandre? É, qual... Preciso saber qual. Do capuz, do... Da parte ali? Do capuz ou da parte da barriguinha à volta do... Da ribana que ele tá falando? Não, não respondeu ainda. Aqui no capuz eu coloquei dois centímetros, né? Dois centímetros. O tecido vermelho e amarelo é qual? É soft, lá da Felipe Malha, gente. Mas vocês podem fazer também com rosinha, tá? Do capuz. Do capuz, ele falou. Dois centímetros ela usou. Dois centímetros, tá? Então, aqui, nosso capuz. Pronto. Posso? Agora vamos pegar a nossa peça. Deixa eu aliviar aqui, tirar um pouco de coisa daqui. Vou pegar um pouco e não me acho. Então, aqui, eu vou virar no avesso aqui a minha peça, tá? Isso também é uma dica bem boa, tá, gente? Eu não sei vocês, mas eu quando comecei a fazer roupinhas, não de... Não, não de viver de quatro patas, mas roupinhas humanas, nos meus cursos, quando eu comecei a fazer os cursos e eu preguei muitos e muitos capuzes, ao contrário. Ao contrário, nas costas. Eu também fiz essa na pressa, gente, no céu, costurada aí. Ai, Jesus, querido. Eu vi dito na flecha e fazendo, daí os clientes chamando ali e eu costurando ali. Na flecha, desmanchar a flecha com o capuz. Jesus, é uma tortura. Então, gente, aí eu costurei fazer assim, né? Eu coloco, tá no avesso aqui a peça, né? Então, eu coloco com a frente pra mim, tá? Fabiana Soares, mais tarde vai ser falado onde se consegue os moldes, tá? Vamos fazer os piques aqui também, que eu já ia esquecendo, tá? A gente lançando, dá pra fazer no moletom? Dá. Dá pra fazer no moletom, no crush, tá? Então, aqui, tá? No Microsoft, no Soft, na Place. Na Place, dá pra fazer. Então, aqui, gente, ó. Virei a peça no avesso e deixei a frente virada pra mim. Meu capuz tá no direito, tá? E aqui, tá com a frente virada pra mim. Eu vou colocar ele aqui dentro, tá? Essa parte vermelha aqui, ó. Ó, essa parte é importante, gente. Preste atenção ali, ó. Essa parte vermelha aqui, ó. Que a gente colocou a ribana aqui. A gente vai colocar aqui, ó. Na parte vermelha da frente aqui, ó. Tá vendo? Encontrar costura com costura. Costura com costura aqui, ó. Encontrando aqui, tá? E vamos pregar o nosso capuz. Se você se sente mais seguro. Colocando... A Cristina Camargo. Que delícia ver essa costura com o moda e batendo certinho o tamanho das peças. Eliane, é o Soft. Ah, não vi mesmo. A Cláudia Coelho perguntou. Desculpa, Cláudia. Passou batido. Pergunta sobre não dar retrocesso quando coloca a ribana. Eu dou retrocesso e tudo. É que a minha máquina... Eu também dou retrocesso. Ela já faz automático o retrocesso, né? Não tem como eu não fazer isso. Sim, na reta sim. Ela já faz automático aqui. Mas tem que dar retrocesso em tudo, tá? Boa noite, Cissa. Antes tarde do que nunca, amada. Bem-vinda. Sim, Simone. Aguarde mais um pouco, amores. Já vai ser utilizado pra vocês. Aqui aconteceu uma coisa que sempre acontece, né? Nos melhores costureiras. Costurou a peça toda sem linha na carretilha. Quem nunca? Né? Isso. Ah, costurou bonito. Quando vê, não tem mais linha. Quem nunca? Então, bora lá de novo, né? Vamos lá de novo. Qual é a tua marca da tua industrial, Sheila? A marca da tua máquina reta? A minha é a Santa. Não sei. É pré-te. Não sei. Não sei. É a Direct Drive, tá? É a Direct Drive, gente. Muito chique. Só tem uma dessa ainda. É. Eu tenho saudade da minha outra, tá? Tereza Toledo. A Flip, você fala um Flice, Flice? É aquela estilo mantinha que é peludinha, tá? Aquela que eu fiz o pijama sonho. É o pijama sonho que a Sheila fez. Os pés gostam muito, muito, muito desse tecido também. Microfibra, Flice. Aliás, Felipe falando. Quem nunca aconteceu de acabar a linha de baixo, estava costurando. Erga a mão. Sempre, né, gente? É uma coisa. Então, aqui a gente pegou o nosso capuz. Vamos ver como que ficou. Cortar os fios, né? Porque... Gente, então, vocês perguntam. Não fique só atenta. A Sheila faz no soft, que o soft é mais sensível para vocês fazerem para uma grande produção, para vender, né? É a que sai bastante. Então, não fique só atenta. Ah, só vai usar o soft na cada modelagem. Eu sou exemplo. Eu, na modelagem da Sheila, eu uso tudo que é tipo de tecido. Então, eu faço ali, eu vou ver como é que fica isso aqui. Faço um, tipo, um piloto, ver como é que fica. Mas, olha, gente, não tem erro. Você pode usar os tecidos que vocês quiserem. Vai, dá imagina. Não fique, ó. Pega só aquele tecido para aquela modelagem, tá? Então, use a imaginação, hein? A gente usa um tecido ali, mas você pode muito bem fazer com outro. Esse aqui, por exemplo, o moletom, ele cai bem. Ele fica maravilhoso. O plush, né? O plush fica lindo o plush aqui. Aqueles suéter manga raglan lá que eu fiz, eu fiz no plush. Ficou maravilhoso, ficou lindo. Eu fiz no plush também. Eu fiz no moletom. Ficou perfeito. Tá lindo, gente. Então, aqui, ó, acabou a nossa peça. Rapidinho isso ainda que eu fiz. Brincando, falando com vocês. Então, dá para fazer uma produção enorme dessa peça. Olha só. A minha tá lá pela metade, gente, ó. Olha aqui, tá vendo? Ali, ó, da Sheila. É o molde que a Sheila fez ali, ó. É esse daqui que eu tô fazendo, ó. Então, você pode usar uma estampada aqui embaixo também. Uma estampa de time aqui, ó. Tá? Também. Fica legal. Tá? O meu personagem aqui. Esse aqui eu sublimei no soft. Quem achou que não dá para sublimar no soft? Ó. Dá também. Tá bom, gente, ó. Aqui. Aqui, gente. Você pode ficar bastante para modelar essa minha test, tá? Esse aqui eu sublimei. Ficou perfeito no soft? Né? Então, dá para sublimar também, ó. Esse aqui. Pode ver. E se quiser fazer sem nada aqui, também dá, né? Fazer sem sublimação, sem nada. Sem sublimação, todo. Também dá. Também dá. Porque o corte dele já é bonitinho, né? Uma cor, outra coisa. Ele já fica lindo, já. Se você quiser fazer também de abrir aqui, dá para fazer. O que você tem que fazer é acrescentar mais dois centímetros de cada lado para dar aquele... Para dar o fechamento dos botões. Tá bom? Então, se vocês... A Rodrigo está falando aqui, está imaginando daí no jeans. Daí já o jeans vai ter que fazer com botão. A abertura no jeans já não vai ficar legal. Tem sido muito plano, tá? O jeans aí... O capuz é no direito, Cláudia. A sublimação é no soft, a galma. Sim, Cláudia, esse é com a manga raglan. Eu tinha pavor de manga raglan. Estou amando fazer manga raglan. A gente nem tem noção que é uma maravilha. E fica muito bonito, né? Veste muito bem. Veste muito bem. É isso. Deu para vocês entenderem tudo aí? Deixa eu virar aqui para mim agora. Que agora eu vou me participar. A Silma Aguir... Aguirara... Aguirara? Desculpa, não sei pronunciar, tá? A perguntou se depois o vídeo vai passar de novo. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui gravado. Vai ficar. Tá? Então, meninas... Obrigada, nega. Ela tá linda essa roupinha. Que bom, minha flor. Que bom. Pode colocar aí o cupom, meninas, para o pessoal. Tá? Vocês vão ganhar essa modelagem completa, tá? Vocês vão ganhar o cupom aí para vocês estarem retirando. Lá no site da Animalia Pet Molde. Gente, nós temos 135 pessoas. Ai, tô amando. Amei. A Priscila Flam. Dá para abordar essa frase. Dá, Priscila. Dá para abordar. Dá para abordar também. Tá? Então, gente, muito, muito obrigado. Não esqueçam. Tá ali o cupom. Coloca aí, Débora, Dani, Viviane. Coloquem o cupom aí, Marli. Coloca o cupom aí para o pessoal. Tá? Tá ali. As meninas estão colocando o cupom, tá? Ali. Carla, já estão colocando o cupom. Só segue ali, ó. Isso. Vocês têm até amanhã, dia 28, às 19 horas, para retirar, tá? É do RN a 11, mais os tamanhos especiais, gente. Maravilhoso. Do RN a 11, mais tamanhos especiais, vocês têm até o dia 28 do 7 de 2021, até as 19 horas. Vocês fazem lá o processo para comprar, que vocês não vão pagar porque é grátis. Vai no e-mail de vocês. Vocês fazem o download, extraem o arquivo para onde vocês querem. Não deixem para depois. Se deixar para depois, não vai expirar. Não vão conseguir mais, tá? Quando vem com chororô, abre o que não... Não tem como, tá? Tem que baixar, gente. Não adianta vocês só irem lá, colocar o cupom lá e dar, foi para o e-mail e pronto. Não. Depois que vai para o e-mail, vocês têm que baixar, colocar o arquivo lá, a pastinha, lá dentro do computador de vocês, ou o drive de vocês. Vocês têm que baixar, tá? Então, é isso aí. A Regina Guitérez, sim. As meninas já estão colocando ali o cupom para vocês entrarem, meninas, ali, tá? Para adquirirem o link ali e tudo. Ensina para nós sublimar no soft, amor. Tudo que for poliéster lá, você consegue sublimar, tá? Tem uns vídeos no YouTube, lá no canal da Animania, que a Sheila ensinou a sublimar e fala dos tecidos. Vamos lá, dá uma olhada nos vídeos que tem lá, assiste, deixe seu joinha, compartilhe e comentem, tá? Isso, já aproveita e ajuda a gente, já ajuda a gente. E deixa aqui o seu canal, para a gente trazer mais coisas novas, mais vinhos para vocês. A Rosicléia falou do falso jeans. O falso jeans dá para fazer, mas o falso jeans, falso jeans dá para fazer sim, porque ele laceia, o falso jeans é aquele tecido de leg, né, que ela está falando, né? Porque tem o falso jeans, que é tecido plano, então tem que cuidar com esses tecidos, né? Se é o tecido de leg, falso jeans leg, né, você pode usar sim, vai dar certo. Mas não vai ficar tão quentinho, né? O bom mesmo é usar um tecido... Chama a Siliane Virginia Souza. Qual o nome da Lorde Soft? A Felipe Males achou, saí na live, chamem ela. Então, gente, gostaram do vídeo, gostaram, espero que vocês gostem. E, gente, vamos tirar fotinho aí das peças de vocês, vamos marcar a Sheila, marcar a Alemania, marca a Tendência e o Pet, que eu amo ver as peças de vocês. Eu amei fazer essa live. Eu marco sempre, direto. Direto eu marco, então, não custa nada, pode marcar ali a Tendência e o Pet. A Sheila ama isso, e ajuda também para as outras meninas a ter ideias, né? Uma vai ajudando a outra. A Jamile perguntou se pode fazer na malha. Dá para fazer sim, dá para fazer na malha sim. Ana, estão colocando o cupom ali, amada, só dá uma olhada ali. Olha, o Rodrigo colocou a Débora, a Marli, a Glória Bordes. Amei assistir sua aula, muito bem explicada. Obrigada, meu amor, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Gente, eu espero... Olha aqui, a Dani já colocou ali o cupom, está aí, azulzinho, gente, ali, ó. É só ver ali nos comentários, gente, está aí o cupom. Veja nos comentários, veja nos comentários que está ali o cupom, amores. E a gente sempre vai estar trazendo, gente, live assim para vocês. Todo mês eu e a Lu estão buscando um modelo. Lu, será que esse vai para a live? Não, vamos deixar isso para a próxima live. Então, sempre a gente vai estar trazendo live para vocês, desse jeito, nesse formato, porque a gente fez mês passado, a gente gostou, né, Lu? Então, a gente combinou de sempre estar trazendo uma live, assim, e eu e a Lu são uma dupla sertaneja, né? Com nós ninguém pode. Com nós ninguém pode. Segure, gente. Terezinha, mora no Pará, como faço para comprar os copos de Arribana? Procura Felipe Maris e Pesquida. A Jô está na live. Jô, olha ali a Terezinha. Então, a gente sempre vai estar trazendo modelagens, assim, para vocês, gente. Arielle, está em azulzinha, a Dani colocou ali o link. É só clicar ali que vai direto, tá? Então, gente, sempre siga a gente nas redes sociais, aí na página da Animania, da Tendência Pet, no nosso YouTube, também sempre está. A gente está trazendo coisas novas lá para vocês, modelagens lá. Então, sigam a gente, que para vocês é bom. Para vocês, vocês sempre vão ter, sempre vão estar ganhando alguma coisa, sempre vão estar, sempre conhecimento e ganhando mais conhecimento. Porque a gente sempre está trazendo os criativos maravilhosos, dicas maravilhosas para vocês. A gente sempre está trazendo. E os moldes, as modelagens que a gente traz na live para vocês, inteiramente grátis. Então, menina, procure nos comentários, procure nos comentários, Animania Pet Molde, tem ali, ó. O link para vocês acessarem, tem o cupom, cupom live julho. Tá? Olha ali. Só clicar no link e vai direto. Obrigada, Débora de Jesus, amou a live. Obrigada, Débora. Vai ali, ó, no Animania Pet Molde, no comentário ali, da Animania Pet Molde. Está ali o link com o cupom, amadas. Lembrando, fazem lá, coloca aquele cupom, vai ficar grátis para vocês. Vocês, quando chegar, já baixem, tá? Faz o download, porque é o tempo limitado. É só até amanhã, dia 28 de setembro de 2021, às 19 horas. Depois disso, inspira o cupom. E vocês não vão, não adianta vir chorar pedindo, tá bom? Porque é tudo pelo e-mail que vai para vocês. A gente não manda nada no WhatsApp. Nada, 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 tá bom? E não esqueçam que amanhã também começa a nossa costura criativa lá no canal, gente. A costura criativa amanhã, aqueles passos lá, tá, gente? Se inscrever no canal, para quem não é inscrito. Curtir o vídeo, comentar o vídeo, compartilhar o vídeo, de modo público, no Facebook, marcando a Animania Pet Moldes. Tirar fotos dos processos e mandar para o e-mail da Sheila, animaniapetmoldes, arroba gmail.com, ou pelo WhatsApp. Ela vai responder com o modo enviado, se tiver tudo ok, tá? Ela não vai ficar conversando com vocês lá, mandando mensagem. Se tiver tudo ok, ela vai mandar direto. Se não foi, porque vocês não estavam tudo ok no processo ali que tinha que fazer, tá bom? Então, todos os vídeos, eu vou ter que fazer todos os processos iguaizinhos e mandar. Não adianta de fazer de um e achar que vai ganhar todos os nomes. Ai, meu amor, eu dei o comentário lá. Amei, ai, que lindo, gostei, ai, apaixonei, coraçãozinho, figurinha... Não, é comentário, gente. Você sabe o que é comentário, né? Não é que nem o comentário que o filho faz, você pergunta pro filho, fez tal coisa, como é que foi o teu dia? Ah, foi bom. Não é esse tipo de comentário que vocês querem ouvir do filho. E não é esse comentário que eu escrevi ouvir de vocês, tá bom? Então, eu vou estar junto com a Cheira também, ver nos comentários, se passa ou não. E nisso, eu sou chatinha. Sou exigente, tá bom, meus amores? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí, né? Eu nem sei quanto tempo faz que a gente tá aí na live. Deixa eu ver que hora que é. Nossa, é tardinho. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Tá aí o cupom, tá? As meninas colocaram aí. Se você estiver vendo esse vídeo depois, né? O dia 28, e ainda não é 19 horas, você estiver assistindo esse vídeo, vai aí nos comentários. Vai estar aí o cupom. Tem uma colega nossa também, que ela ia estar trabalhando o dia dela. É o dia dela trabalhar. Daí, então, pode assistir amanhã, tá? E qualquer coisa, se vocês perderam algum passo ali. Mas vocês têm que ir lá, fazer a compra normal. Colocar o cupom pra sair grátis, tá? Senão não vai sair no valor de R$127,00 mesmo. Vocês têm que comprar esse cupom. Vai no e-mail, vocês baixem, fazem, download e manda pra onde vocês querem, na pastinha de vocês. Eu tenho a pasta minha direto no computador, ali na área de trabalho. Então, tudo que eu compro de molde, vocês são muitos. Toda vez que eu tô saindo, eu tô comprando. Tanto é que esse da live eu já comprei, tá? Minha gente, nem ganhei. Sou muito abraçada. Só saiu lá, a luta foi lá e comprou. Não, você não vai comprar. Não vai falar e... Ah, não, não. Então, vou comprar, já vendi também. Já comprei o dinheiro que eu paguei. Então, gente, então é isso, tá? Lembrando, essa modelagem, esse cupom tem validade. De hoje, dia 27 do 7 de 2021, até amanhã, dia 28 do 7 de 2021, até as 19 horas, tá? Se você estiver vendo esse vídeo depois, não adianta vir me pedir, o cupom não adianta vir dizer, Ah, não deu, tentei, não deu. Infelizmente, não dá, porque é até injusto com você. Você compra já no site. Todos os sites são iguais, pra vocês comprarem e baixarem, tá? Você compra no site, pra vai entrar vocês lá, tudo. É a mesma coisa. A única diferença que vai ser, porque é modelagem, você vai ter que... Vai pro e-mail e vocês vão ter que descompactar, isso que eu tava se lembrando, descompactar o arquivo, pra vocês baixarem, tá? Então, quem já compra pelo site, teve modos grátis pra vocês irem treinando como é que faz pra fazer essa compra, pra baixar os modos que eu faço o mês todo. Tem videozinhos ensinando tudo, como descompactar, como comprar. Tem muitos vídeos, gente. Eu já fiz uns par pra ensinar as meninas do grupo também. Então, é só você seguir o passo a passo, que vocês fazem certinho. Não tem erro, gente. Não tem erro, tá? Se vocês não conseguirem, pedem pra algum filho seu ou alguém que saiba ajudar vocês nesse processo. É, porque é bem simples. Tá bom, meus amores? Então, é isso, gente. Não esqueçam de amanhã estar com a gente lá no primeiro vídeo da nossa costura criativa lá do canal. Também estamos com as nossas promoções dos kits lá no site da Animania Pet Molde. São kits maravilhosos, né? A promoção vai até o final do mês de agosto, então não perca tempo. E também tem os nossos cursos aí, né? Tem vários cursos aí. São quatro cursos. Nosso quarto pacote saiu agora, mês passado. Então, é bebê ainda só de modelagem de inverno maravilhoso. Porque agora, com esse frio, é a época que a gente mais vende. Gente, vai esfriar mais? Pelo que eu tava vendo, vai vir frio. Tá bom, é isso. Menino que gostou da live, obrigada. Fabiana Lourenço. Ai, que lindo. Adorei esse negócio de entrar na live e pegar um molde, além de ver a aula ao vivo. Obrigada, Chega. Estou adorando o curso. Muito obrigada. Você aceita a sugestão de PDF para a gente? Queria muito a modelagem bolsa trans. Sim, se você quiser algum molde diferente, que você não tenha, entre em contato com a Sheila, que ela desenvolve pra vocês. Pra mim, ela já desenvolveu vários, né? E tem mais uma da lista, mas eu tô deixando as outras. Depois é por último, não tem problema, não tô com pressa. Então, tirar uma modelagem que vocês queiram com as fotos e da onde vocês tiraram essa modelagem, tá? Pra, né, o link que você tirar a modelagem, eu procuro bastante no, no, não, né, no ishi, né? Um, 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 um japonês, um, né, japonês, se o nome lá, um chinês lá. Tem umas modelagens ótimas, daí, só que daí você vê aquele modelo, você acha, desenvolva pra mim esse daqui. Mas vocês têm que mandar da onde vocês tiraram essa foto, é, como é que fala, ó, como é que fala? Não me ver com modelagem de artesãs daqui do Brasil, pelo amor de Deus. Isso, ela não faz, tá, gente? Faz, faz, tem que ser. Nessa parte, nesse quesito, estamos bem certinhas, tá? A gente não copia das artesãs do Brasil, tá bom? A gente procura fora alguma coisa, uma inspiração, tá? É, na verdade, eu não garanto que vai sair igual também. Não vai sair igual, tá? É uma inspiração. Mesmo que venha com a foto, sempre vai ter alguma coisa mudada, alguma coisa diferente, né? Eu gosto mais é de criar. Eu faço muitas coisas que me vem, me pede do outro site, cheio lá, faz pra mim, faço. Eu, fazer eu faço. Gostar? Não gosto. Eu gosto de criar mesmo. Porque eu gosto de pegar e colocar, criar do zero, né? Tem várias modelagens que eu criei do zero, né? As que vocês acham parecidas, ah, lá no site, mas ela pegou dela o set, ela pegou do Pinterest, ela pegou... Geralmente foi porque clientes vieram e pediram pra mim desenvolver com fotos de lá. E eu desenvolvi com fotos de lá. E geralmente, quando eu faço isso no vídeo, eu mostro o pedido da pessoa, quem que pediu certinho, tá? Aí vai ter várias modelagens minhas que vocês não vão achar por aí, no Pinterest ou em outro lugar. Por quê? Porque Sheila cria também. Sheila não fica copiando. É, não copia. Sheila cria. E outra coisa, a modelagem da Sheila é totalmente diferente. Então, ela tem uma afinatura totalmente diferente, tá? Não adianta ir lá pegar os moldes dela e copiar, que não vai ser igual, tá, gente? Então, ela prova, ela faz teste, eu sei porque eu participei com ela, me mandou pra eles testarem, as cachorras testavam na minha, testavam na dela, ah, tem que mudar isso. Eu fiz três, nós gastamos três vezes um molde pra se encaixar certo, gente. Três vezes, nós ficamos quase o dia inteiro fazendo essa modelagem pra ficar perfeita. Então, é tecido que você gasta, você mexe aqui, não, esse aqui não ficou legal, ficou apertado. Ah, isso aqui tá pegando ali, é tudo detalhes aonde a Sheila se preocupa com o conforto do pet. Fazer modelagem pra vender uma vez só, ela não quer isso pra vocês. Ela quer fazer uma modelagem perfeita pra vocês venderem cada vez mais, tá bom? Então, são modelagens que caibam no pet e ficam confortáveis pro pet. Tanto é que me falaram assim, aí o cachorro destruía a roupinha, não ficava. Mas tu, ele pede até pra colocar a touca. Então, o pet amou tanta roupa que ele pede pra colocar. E ele destruía as roupas. Então, pra vocês verem que é a partir daí que você vê como a profissional que vocês estão trabalhando. Uma profissional que vocês estão adquirindo modelagens ótimas, que vesse do RN até o grandão e as raças especiais, que é difícil de acertar pras raças especiais. Então, a Sheila tem toda essa modelagem. Então, eu assino embaixo, eu confio, ela é mil, muito top no que ela faz, tá, gente? Então, não tem comparação. Então, é isso, gente. Muito obrigada por você estar aí com a gente até agora. Lu, meu amor, minha dupla sertaneja. Com nós quem pode. Muito obrigada, sempre que eu preciso. De nada, precisando, tô aqui. Ajudando, nossa, eu não tenho palavras pra descrever a minha gratidão, assim, com tudo que você faz por mim. Débora, Viviane, Dani, Marli, a Jô da Felipe Malhas. Muito, muito obrigado. O Rodrigo. Bom, eu te disse que a Jô, ótima qualidade, gente. Quem é aluno da Sheila, ganha um descontinho lá especial, tá bom? Então, gente, chega lá, tem um descontinho especial lá na Felipe Malhas. Gente, muito obrigada mesmo. Deus abençoe cada uma de vocês, minhas alunas amadas. Muito obrigada, meu pessoal. Dani, a gente fala lá no grupo pra ti de volta, tá bom, amor? Tá quase acabando a live aqui. Já te chamo, amor, tá bom? Muito obrigada, pessoal lá do grupo. Tava em peso aí. Que orgulho que eu tenho de vocês, meu. Sim, tá no Brasil. Eu senti falta do Júnior, eu senti falta do Júnior, mas deve ter dado alguma coisa que ele não pôde muito. Não, ele apareceu. Ele deu um oi, Júnior apareceu, se não me engano. Ele deu um oizinho. Apareceu, então, é. Não vi. Então, tá bom. Ele apareceu aqui, então tá subindo. Até o nosso Júnior tava ali. Desculpa, mas eu te dei oi, Júnior. Mas você estava presente, eu te vi. Desculpa, se eu não te dei oi. Então, tá. Então, muito obrigada, gente, meus alunos do grupo temático, né? O grupo temático, ele é muito legal, gente, se você não participa. É R$35,00 pra você entrar, né? O primeiro mês é R$35,00, depois o próximo mês é R$15,00. E todo mês eu disponibilizo uma modelagem lá. Esse mês tá na enquete. Ele falou que já conseguiu abaixar os modos. Olha que maravilha. Então, esse mês, na enquete do temático, nós estamos com um lançamento maravilhoso lá, que tá fazendo muito sucesso, que é a nossa abelhinha, né? Então, gente, se você quiser entrar no temático, é só chamar ali a Lu. A Lu, que é a DM do temático, ela te explica como que funciona. E tem outro grupo também, que é duas modelagens. Daí, o temático é de roupas de temas, né? De fantasias. O outro é de roupas mais normais, assim, né? Roupas do dia a dia, camas. Então, lá são duas modelagens, tá, gente? Então, lá é R$35,00 o primeiro mês e depois é R$25,00 nos próximos meses, tá? Então, lá, se você quiser entrar, chama a Débora aí, a Débora de Jesus, que ela te explica como que funciona. Também é muito bom. Esse mês tem dois lançamentos lá na enquete, tá? São duas modelagens. Então, tem quatro moldes lá, quatro modelos pra você escolher. Nesses quatro modelos, você vai votar em dois. Os dois mais votados é o que vai, a modelagem que vai para o grupo, tá? No dia 16. E no temático, são duas modelagens que tá lá pra você escolher de um em outra. E a mais votada é a que vai pro grupo no dia 16, tá? Todo mês no dia 16. Então, gente, vale muito a pena. Nos nossos grupos sempre têm dicas de sublimação, de bordado. Tudo que é dica, a gente traz lá, tá bom? Então, se vocês quiserem, tá achando as ADNs aí, a Lu e a Débora, que elas expliquem pra vocês como que funciona. Menina, vai ficar gravada essa live. Vocês podem assistir quem chegou por último agora, a Edi. A Edi falou que perdeu a live. Vai ficar gravada, amor. Pode assistir. Vai ficar gravada. E o cupom tá aí, Edi. Já pega o cupom. É do nosso grupo, né? Depois tu vai auxiliar ela lá. É da Hotmart. Aham. Do grupo ali do curso. A Edi. Edi Félix. Tá o cupom aí, meu amor. Aí você pega o cupom e já pega os teus moldes lá, tá? E a live que você assiste, vai ficar gravada aqui, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Fica com Deus. Eu amo muito vocês. Lu, muito obrigada. Gente, a Lu tem Instagram dela, tá? Ela vai passar o Instagram dela certinho aí. Sigam a Lu no Instagram, tá bom? Tem também as feiras que a Lu faz, né? Ela vai passar tudo certinho aí. Lu, muito obrigada. Gente, me sigam também no Instagram, no Facebook, aí por tudo. Me sigam aí. Lu? O meu amor é a Pet da Lulis no Instagram, tá? Podem me seguirem lá. Que eu sigo vocês de volta. Tá bom? Então tá, gente. Fotinhos, fotinhos. Eu quero ver muitas fotinhos no Instagram da Sheila. Nessa live de hoje, das peças que vocês vão fazer. Marquem a Sheila. Marquem a Tendência Pet. Ani Mania Pet, no Instagram e no Facebook. Eu quero ver a produção de vocês, meus amores, também. Tá bom? Também quero ver. Também quero ver a produção do Demojo, gente. Nosso Demojo do humor. Não esqueçam. Amor, né? Vai, Liliane. Tem, sim. É só entrar no link. Alva, que não tem como ganhar o molde só pagando. Tem o cupom de desconto pra vocês vão ganhar molde grátis. Olha ali nos comentários. Tem um link pra vocês entrarem lá com o cupom pra vocês baixarem grátis. Gente, nós não estamos fazendo propaganda enganosa, tá? Então, vocês têm que entrar no link que é colocado ali. Ali a Ani Mania Pet colocou o link. O Rodrigo colocou o link. As meninas, a Demi colocaram. A Viviane também colocou o link. Vocês entram no link. Tem que colocar aquele cupom. Se vocês não colocar aquele cupom, não vai sair grátis a modelagem. Tá? Tem que fazer tudo certinho. A Carme Leyer. É Live Júlio o cupom. Vocês têm que copiar ali, tá? Conta escrito ali. Live Júlio em maiúsculo e colocá-la na área de cupom, tá? Vão ver nos comentários. Vocês vão ver todo o link ali e o cupom. A gente não faz pro programa enganosa. A gente fala. A gente dá, sim. De graça o molde da live. Tá bom? Já teve até gente que veio aqui na live falar que já baixou. Então, a gente não tá aqui pra enganar ninguém. É só você ir lá. A gente não engana ninguém, tá? Então, baixem, tá? Vocês têm até amanhã, dia 28 do sete, de 2021 até as 19 horas. Passando desse horário, o cupom ESPIERRA. Vocês podem ir lá, comprar e não abrir. Compra e vai no e-mail de vocês. Abra o Descompactem e manda pra onde que vocês querem guardar os moldes, tá bom? Eu guardo na área de trabalho já uma pastinha lá, tá bom, gente? Então, não é propaganda enganosa, não, tá bom? É, não mesmo. Não estamos aqui pra brincar, imagina. É, pra todo mundo que está baixando o molde aqui. De nada. A Cristina conseguiu. A Márcia Rocha não tá conseguindo. Márcia. Tá ali, ó. Live. Julho. Tudo maiúsculo, amor, tá? O cupom é esse, tá bom? Então, gente, é isso, gente. Vamos terminar a nossa live, senão vai ficar muito tarde, né? E a gente vai ficar muito comprida. Muito comprida, muito sensativa pra vocês também. Então, gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Até a próxima. Mês que vem a gente traz mais uma live, né? A gente vai se programar em busca de novos modelagens aí, ver qual modelagem melhor pra vocês. Mês que vem a gente traz mais uma live pra vocês com modelagem também, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Beijos, obrigada. Parabéns a todos que participaram da live. Meninas dos grupos do WhatsApp, obrigada pela presença de vocês, tá bom? Isso, muito obrigada mesmo. Lembrando que... Eu consegui ler alguma pergunta, perdão, porque tem bastante. Ainda não tô na prática ainda. Não estamos 100% ainda. É, resolve mesmo. Obrigada, Priscila. Priscila marcou nós no Instagram. Ô, Deus. Então, gente, sucesso de vocês também é meu sucesso. Já expliquei pra vocês que isso não é um slogan que eu criei do nada. Isso é o real. O porquê que é. Se vocês vendem, eu vendo. E é benção pra todos os lados. Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Beijos, Lu. Tchau, tchau. Beijos, tchau.